Vou até, até você Pra te inspirar A sua partilha Inspirar alguém Também muda a situação E fazer o bem Tá na palma da sua mão Do até, até você Sua vida vai mudar É pra te inspirar Do até, até você Pra te inspirar A compatilhar Da natureza Temos a pureza Olha a essência De toda beleza Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pessoal, boa noite. Mandei aqui o link do YouTube, mandei no chat. Não sei se vocês já estão vendo. Se quiserem encaminhar para o pessoal, fiquem à vontade. Vamos ver quem está aqui hoje. Maria Luísa, Ana, Andréia, Eliane, Adriana, Leslie, a Mari, a Rafaela, Regiane, Suzy. Os que apareceram para mim aqui, imagens. É isso aí. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vamos ver se vocês... Espera. Deixa eu abrir aqui. Está carregando? Vem ok para mim, se vocês estão escutando. Tudo certinho? Está vendo a tela, Mari? Legal. Está ok, Mari. Ótimo. Vamos lá, então. Bom, hoje a gente vai falar do óleo de gerânio. Gente, eu tenho um carinho muito especial pelo óleo de gerânio. Depois eu vou contar aqui na apresentação um pouquinho da minha história com esse óleo. O óleo de gerânio é um óleo super incrível. E hoje eu convidei a Mari, nossa líder gold, para compartilhar aqui um pouquinho comigo sobre essa maravilha. Deixa eu ver aqui. 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 Bom, o nome do gerânio, gente, da planta, é um nome, assim, meio que diferente, né? Eu tive que usar um Google aqui para o tradutor para poder falar. Pelargonium graveoleums. Gente, que nome esquisito, né? Mas essa planta é uma planta linda, super cheirosa. Ela vem lá das ilhas Maurício, no continente africano. Ela é muito parecida com a rosa. Ela é até chamada como a rosa de pobre. Vocês já ouviram falar nisso? Gerânio é conhecida como a rosa de pobre. Olha, uma flor tão linda. Extração dela é feita destilação a vapor da flor e das folhas da planta. Ela tem um aroma bem forte. Geralmente, o gerânio tem aquele aroma que as pessoas ou amam ou odeiam, né? É difícil alguém falar, ah, mais ou menos. Quem sente o aroma do gerânio pela primeira vez ou se apaixona ou não quer mais nem ver o gerânio pela frente. Ele tem característica herbácea, verde, floral, ao mesmo tempo que ele é doce e seco, né? Os principais componentes químicos do gerânio é o citronelol, o citronelil, o formate e o geraniol. E esses componentes são muito poderosos, tá? Eu vou falar já um pouquinho sobre o benefício de cada um. Mas antes eu queria falar uma curiosidade pra vocês. Os gerânios, eles são muito conhecidos por sua beleza, né? Eles são um marco na indústria de perfumes muito utilizados. E há relatos na antiguidade, que lá na época do Egito, né? Que os egípcios usavam o gerânio pra embelezar a pele, né? Passavam na pele, usavam também o gerânio pra namorar, né? E na era vitoriana, eles preparavam mesas lindíssimas, né? Quando tinham jantares, que eram muito chiques, né? A gente conhece, quando fala dos móveis vitorianos, que é aquela coisa bem sofisticada. Eles utilizavam as flores de gerânio pra enfeitar a mesa, como se fossem peças decorativas. Então, ele é uma flor muito linda e delicada, né? Além do aroma. Quando as pessoas falam pra gente, Mária, eu não acredito em óleo essencial, né? Eu sempre falo isso, não precisa acreditar, gente. Não precisa ter fé. Óleo essencial é molécula, é química e são os componentes químicos dele que vão trazer todos esses benefícios devido às propriedades que eles têm. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre elas, aí a gente vai explicando cada uma. Ele tem propriedade desintoxicante, ele é regenerativo, antialérgico, antitóxico, antiinflamatório, antibacteriano, analgésico, anticonvulsivante, antidepressivo, antisséptico, adstringente, diurético, repelente de inseto, relaxante, sedativo e tônico. Olha a quantidade de benefício que o gerânio tem. Gente, o gerânio é um óleo muito rico, tá? Eu trouxe aqui pra vocês um dos estudos científicos. Quando você procura nos artigos científicos sobre o gerânio, a gente encontra uma variedade muito grande. E esse artigo é recente, tá? Ele é de 2020. Fala óleos essenciais de gerânio e limão e seus compostos ativos regulam negativamente a enzima conversora da angiotensina, né? Um domínio de ligação ao receptor do pico de CARS, COV em células epiteliais. Esse relatório aqui, ele fala como que o óleo essencial de gerânio e de limão podem ajudar a pessoa a evitar a ter o COVID, né? Então, assim, vale a pena a leitura. Eu mando depois nos grupos, se vocês quiserem, eu já enviei. Mas eu envio direitinho pra vocês darem uma olhada. E além desse estudo, tem vários outros estudos pra cura de feridas, né? A cicatrização, a parte hormonal, endometriose, assim, tem muito estudo em cima do gerânio. Estudo científico, tá? Então, eu trouxe só esse daqui pra gente dar uma olhadinha. Vamos falar um pouquinho do suporte físico. Todo óleo essencial, ele vai trazer o suporte físico pro nosso corpo, né? Que vai tratar o nosso físico e também vai tratar a parte emocional, né? Tecido músculo esquelético, né? O que é o tecido músculo esquelético? Ele vai ajudar com inflamações, com dor, com edema. Ele é excelente pra esse tipo de questões, né? Na parte muscular. Ele é cicatrizante da pele, úlceras varicosas, úlceras na parte da boca, gástricas, tá? Às vezes as pessoas têm úlceras na parte do estômago e usam o gerânio. Inclusive, tem artigo científico, ontem eu tava pesquisando e eu vi alguns artigos sobre isso, pra tratar a úlcera. Eu desconheci esse benefício do gerânio, fiquei encantada. Ele é antivirótico, ele é muito bom pra herpes, tanto a herpes simples quanto a herpes ósseo. Gente, a herpes dói demais, tá? Ela incomoda muito. E quando você passa o gerânio, topicamente, o gerânio ele é um óleo bem forte. Então, a gente sempre recomenda fazer uma diluição dele. Então, passa no local, pode fazer a ingestão dele também. Ele vai ajudar bastante no caso de herpes. Ele é bactericida, ele tem ações que combate as bactérias Staphylococcus, Neisseria, Pneumococcus, Steptococcus. Gente, é um monte de nome estranho, mas pra quem conhece, faz todo o sentido, tá? Ele também é um poderoso fungicida. Eu vou passar aqui pra vocês uma receitinha, a Mari, depois no final, vai dar várias receitinhas legais pra gente. De um sabonete íntimo que eu uso. Desde quando eu comecei a usar, gente, olha, foi uma bênção. Todos aqueles desconfortos femininos foram embora. E todo mundo que eu recomendo e faz, fica encantada com esse sabonete. Ele é um poderoso antisséptico, principalmente da pele, do sistema urogenital, né? Ele é bem legal também pra quando as mulheres fazem o parto normal e ficam com a sensibilidade ali depois do parto. Então, você faz um expressinho ali com gerânio, com frankincense, com sempre viva. E cada vez que a mulher vai no banheiro fazer xixi, né? Depois que fizer, faz a higienização, passa esse spray. Ajuda muito no pós-parto do parto normal. Ele também é digestivo. Então, ele vai trabalhar como tônico, limpador do fígado. Ele é bom pra diarreia e gastroenterites. Ele é um excelente tônico circulatório e linfático. Então, ele ajuda com retenção de líquido e celulite, mulherada. Usem gerânio pra isso, que ele é muito bom. Além de ele deixar um cheirinho maravilhoso no corpo. Quando você vai fazer massagem, leva lá na sua massoterapeuta ou gerânio pra ela poder usar. Que vai dar um up ali na massagem pra melhorar a retenção de líquido na drenagem. Então, assim, ele é maravilhoso. Cabelo, gente. O gerânio, olha, eu sou apaixonada nele pra usar no cabelo. A Mari também vai falar de uma receitinha pro cabelo. Ele vai promover brilho, maciez. Ele vai regular a oleosidade natural dos cabelos. Por que que eu acho super bacana? Porque o óleo essencial, gente, ele trabalha o equilíbrio, né? Então, ele é bom tanto pra quem tem cabelo seco, tanto pra quem tem cabelo oleoso. Quando eu uso esse spray, né? Que a Mari vai ensinar. Eu sempre falo assim, nossa, eu pareço um difusor ambulante, sabe? Eu passo o cabelo cheirando toda hora. Ah, é uma delícia. E eu gosto, depois que eu seco, que meu cabelo tá seco, eu coloco uma gotinha do gerânio e uma gotinha do óleo de coco tracionado nas mãos. Esfrego assim e passo nas pontas. Nossa, o cabelo fica com super brilho e um cheiro delicioso também, tá? Todo mundo pergunta, ai, que cheiro gostoso, né? O que você passou no cabelo? Toda vez que eu passo. Ele também tem propriedade adstringente, então ele é muito bom pra acne. Na pele, ele vai ajudar a regular a oleosidade. Então, ele tem uma característica que eu acho maravilhosa do gerânio. Ela fecha os poros e ela deixa a pele com uma aparência mais saudável. Sabe que tem pessoas que tem os poros bem abertos, assim? Então, o gerânio ajuda bastante nisso. Uma dica, antes de você fazer uma maquiagem, usar o gerânio como um primer, né? Pra preparar a pele. Então, você pode usar ou com um cremezinho de base neutra, né? Ou, se não, com o próprio óleo de coco, dependendo do tipo da sua pele. Ou óleo de jojoba, que é maravilhoso pra isso. E ele deixa a aparência da pele super boa. Tá, vamos lá. Esse benefício do gerânio é sensacional, tá? Na parte física. Ele vai regular a parte dos hormônios. Dos hormônios sexuais, né? Ele é estimulante endócrino. Então, toda a parte hormonal ali, ele vai trabalhar o equilíbrio. Ele vai aliviar as tensões pré-menstrual. Tanto que ele tem no nosso Blade, o Claricalme, que é um Blade maravilhoso que a do Terra tem. Ele ajuda na menorréia, na metrorragia, polimenorréia. O que que são isso, gente? São diferentes formas, né? Às vezes, eu devo, Rodrigo, ler pra mim, né? Pra ele ver se tinha erro. Na apresentação, ele falou, meu, o que que é isso que você escreveu lá? Tudo isso são formas de menstruação, tá? Do ciclo feminino. Pode ser muita menstruação, pouca menstruação, né? Então, o gerânio vai ajudar com tudo isso. Ele ajuda com sintomas da menopausa, esterilidade. Então, eu vou contar pra vocês a minha história do gerânio. Eu sempre tive ovário policístico. A minha vida inteira, né? Desde muito novinha. Eu comecei a tomar de concepcional porque eu tinha ovário policístico e eu tinha os sintomas do ovário policístico. E isso, gente, eu tava acostumada, né? E aí, eu casei, tive o Davi, demorei um pouquinho pra engravidar do Davi, né? Foi natural no prazo, tudo, mas demorei um pouquinho. Precisei iniciar um tratamento pra eu poder menstruar, pra poder ovular. Tá, tive o Davi. Davi com cinco anos. A gente tava passando uma fase financeira muito apertada. Sabe quando a gente fala assim? Ah, você quer um filho? Ah, eu sempre quis um filho, um outro filho, quis ter mais filho. Mas a situação financeira não dá, né? Sempre falava assim. Ah, só vamos ficar com o Davi mesmo. E aí, eu comecei a ter alguns sintomas do ovário policístico. A minha pele tava com acne, né? Eu comecei a ficar com o cabelo oleoso, né? Raiz do cabelo oleosa. E aí, eu falei, comecei a ter muito inchaço, retenção de líquido. Eu falei, ah, provavelmente eu tô com o ovário policístico de novo, né? Tava sem menstruar. Parei de menstruar. E fazia meses já que eu tava assim. E aí, não fui no médico, né? Mas falei, ah, vou tomar os olhos ali. E aí, vai me ajudar com esses sintomas. E, gente, fiz lá uma bombinha, né? De gerânio, clareceige. E comecei em lang-lang. Passava ali no baixo ventre, na região do turnozelo, que é o ponto reflexo hormonal. Ingeri a cápsula durante 30 dias. Bem tranquila. E um dia, o Rodrigo me ligou e falou, amor, eu tô chegando em casa e quer alguma coisa do mercado. Ele falou, ah, eu quero. Traz uma cerveja e um vidro de azeitona. Ele falou, você tá grávida. Eu falei, que tá grávida? Você tá louco, né? Que tá grávida. E aí, gente, não é que eu tava grávida. 30 dias só, gente. Olha que loucura. E eu fiquei, assim, muito chocada, muito chocada. E assustada, pra falar a verdade, porque eu falo que foi um presente de Deus, o Joaquim, né? Não tava esperando. Mas eu falo que um dos grandes responsáveis foi, sim, o gerânio, né? A gente não tem como comprovar o plano de Deus, né? Mas eu comecei a usar o gerânio. Então, assim, a gente até brinca que é o filho do gerânio. Então, foi... Essa é a minha parte, assim, do gerânio, que eu tenho uma relação muito boa com ele, né? Eu falo que ele me ajudou bastante com a vinda do Joaquim. Bom, o gerânio também, ele ajuda com a libido baixa, né? Libido baixa por vários sentidos. Pode ser por alguma disfunção hormonal, né? Quando você começa a usar os olhos, eles vão equilibrar essa parte da libido, né? Da libido masculina, tanto feminina, né? Se você tá com alguma tensão física, emocional, muita pressão, depressão, isso também é baixa a libido. Então, todas essas questões, o gerânio vai trabalhar. E, consequentemente, vai voltar à libido, tá? Principalmente a libido feminina com o gerânio. Ah, e eu quero falar outra coisa. O gerânio, ele ajuda bastante para as mulheres que sofrem de menopausa com ressecamento vaginal, né? É muito comum isso, tá? É um tabu, assim, mas isso é super comum. As mulheres que passam por essa fase de desregulação hormonal passarem por esse desconforto, né? Do ressecamento. Então, o gerânio, ele ajuda. Então, fazer aquele sabonetinho, fazer um... um lubrificante íntimo, né? Tudo isso vai ajudar bastante. Usar, passar ele toalicamente, usar ele como perfume. Quem não gosta do gerânio, gente, mascara ele, né? Para você começar a usar. Mistura com algum cítrico, né? Ou algum óleo mais amadeirado, né? Para não ficar aquele cheiro tão forte do floral. Então, conforme você vai mascarando ele, você consegue ir colocando ele na sua rotina e vai passar um pouco, você já vai estar gostando desse óleo também. Os aspectos sutis do gerânio. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O gerânio, ele é conhecido como o óleo da mulher, o óleo da menina, mulher e anciã. Ele une todas as gerações. Ele é aquele óleo de conexão entre o feminino. Energeticamente, ele é muito associado à parte de criatividade, de equilíbrio. Quando a gente está em conexão com a nossa mãe, a nossa avó, os nossos antepassados, principalmente femininos, isso destrava muito a nossa parte de criatividade. Então, isso é incrível que o gerânio, ele traz esse resgate do nosso feminino. Ele traz um sentimento de liberdade, né? Quando o coração está transbordando de alegria. Então, energeticamente, esse óleo é muito poderoso. Segundo a medicina tradicional chinesa, né? Ele suaviza o yang, trazendo uma presença maior do yin. Ele transforma o medo de amar e da entrega. Então, ele faz você ficar mais leve, com o coração mais aberto para poder amar. O arquétipo desse óleo é a mulher, a mãe, aquela que é fértil. Então, ele é muito conhecido como o óleo da fertilidade. Então, olha como que esse óleo é, assim, um óleo incrível. Gente, ele não é só um óleo feminino, tá? O gerânio não é um óleo feminino. Inclusive, eu uso o gerânio no pós-barba do Rodrigo. Por essa questão dele fechar os poros, e ele ser antisséptico também, ele é maravilhoso. Você faz ali no rolãozinho, né? Coloca copaíba, melaleuca, gerânio e lavanda. E ele passa na pele. Antes, ele enchia de... Ele tem a pele muito sensível. Quando ele fazia a barba, enchia de pipoquinha, assim. Depois que ele começou a usar, nossa, é uma maravilha. Nunca mais deu essas bolinhas. Bom, a parte emocional do gerânio, né? O gerânio, ele restabelece a confiança no relacionamento e no vínculo de pai e mãe. Lembra que eu falei que ele, quando a gente faz essa conexão dos nossos antepassados, mãe, avó, bisavó, tataravó. É como se a gente enxergasse uma fila dessas mulheres, né? Então, ele traz muito forte essa presença do feminino, desse equilíbrio, do respeito, da hierarquia, né? E, às vezes, o pai e a mãe não tiveram algum bom relacionamento e isso vai interferir no seu relacionamento hoje. É muito comum a gente ver pessoas que agem como se fossem um reflexo do seu passado, do que elas viveram na infância, dos exemplos que elas tiveram, às vezes, uma separação, um relacionamento tóxico. E o gerânio, ele trabalha todas essas questões para que você sinta a presença muito forte e o vínculo de pai e mãe, tá? Então, ele vai restaurar a confiança na bondade das outras pessoas, né? No mundo. O que acontece? Às vezes, a gente passa por várias situações difíceis na nossa vida e a gente cria um bloqueio, né? Quando a gente cria esse bloqueio de situações difíceis, a gente acaba refletindo isso no nosso dia a dia. Isso não é consciente, gente. Isso é uma coisa que a gente faz lá no nosso subconsciente. Então, é muito comum a pessoa muito desconectada, né? Ou a pessoa que reclama demais, a pessoa que não tem amor próprio, aquela pessoa que se trai, que não confia nos sentimentos dela, né? Aquela pessoa que eu tenho um sentimento, mas eu não confio naquilo que eu sinto, né? Então, eu não tenho amor próprio. Então, assim, todas essas situações que a gente vive, né? Desde a nossa infância, eles vão ficando ali no nosso subconsciente. E no nosso dia a dia, a gente vai acessando essas situações, que elas viram bloqueios. Quando a gente utiliza o óleo essencial de gerânio, o óleo essencial no geral, né? Principalmente agora eu falando no aspecto do gerânio. Ele vai, através do nosso sistema límbico, ele vai acessar essas memórias do nosso subconsciente, que vai lá trabalhar lá no seu subconsciente aquelas dores que você nem sabe que tem. E muitas vezes você vai externalizando aquilo, você vai trabalhando, você vai curando. É muito comum quando a gente começa a usar um óleo, às vezes a gente ter sentimentos como se eu lembrasse. Ai, nossa, eu tive sonhos, né? Começa a sonhar com algumas coisas que você não sonhava antes, ou vir na sua memória coisas que não são coisas que você estava habituada a vir no seu dia a dia. Então, são todas situações que vão sendo externalizadas. E conforme você vai externalizando essas situações, você vai colocando isso pra fora. Você vai trabalhando a sua cura emocional, né? Pra você trabalhar essa questão da honestidade emocional, o que é honestidade emocional? Você, o seu amor próprio, você se honrar, você saber que você é capaz, que você é merecedora, a tua sensação de pertencimento, né? Uma ótima dica pra isso é você pegar o gerânio, diluir e passar na região dos rins, topicamente ali na região dos rins, né? Então, ele vai trabalhar essa questão da honestidade emocional. Ele vai auxiliar muito a elevar a autoestima, a alta confiança, a pessoa sentir-se valorizada. Eu vou compartilhar com vocês uma história também. Lá no meu começo de Itoterra, uns três anos atrás, eu conheci uma mulher pela internet lá do Pernambuco, Maria, o nome dela, posso falar que eu nem tenho mais contato com ela. Mas a Maria era uma senhora de uma cidadezinha bem pequenininha, mas assim, muito pequenininha. E ela comprou os olhos com muito sacrifício, mas ela se apaixonou e ela se encarnou no gerânio, que ela queria o gerânio, porque um dia eu fiz um treinamento e ela se encarnou que ela queria o gerânio. E ela comprou o gerânio. E ela tinha três filhos, né? E ela tinha um relacionamento muito tóxico. Ela apanhava do marido, já fazia 40 anos, o marido batia nela, o marido colocava ela no chinelo, e ela é uma mulher muito bonita, mas era fisicamente muito judiado pela vida, né? E ela se fechou nesse mundo. Por quê? Porque o marido tinha condições, tinha um bom trabalho, e ela queria poder criar os filhos dela, né? Então, se ela saísse daquele relacionamento, ela ficou com medo de não conseguir criar os filhos. E ela foi vivendo. E ela começou a usar o gerânio, essa mulher. Ela começou a usar o gerânio, e essa mulher foi se empoderando de uma tal forma, de uma tal forma, que um dia, casamento de mais de 40 anos, gente, ela chegou e falou pros filhos, olha, é isso, 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 o seu pai me agride fisicamente, me agride sexualmente, eu sou violentada, né? Eu não tenho relações de amor com o seu pai, eu sou violentada. e contou tudo, abriu o coração. Ela tinha tanto medo dos filhos dela, gente, os filhos dela acolheram isso com tanto amor, com tanto carinho, respeito, falaram, mãe, fica tranquila, vem com a gente, vai dar tudo certo, a gente vai te apoiar. e ela se libertou desse casamento, foi uma situação difícil pra ela. Um dia, essa Maria me ligou, né, depois de meses, e me falou, Mari, muito obrigada, o gerânio salvou a minha vida. Eu falei, como assim, o gerânio salvou a sua vida? E ela falou que aconteceu com ela uma coisa muito louca, muito louca mesmo, porque ela se sentiu tão forte, ela sentiu uma presença, assim, do eu dela, do feminino dela, tão forte, ela se sentiu tão guerreira, né, que ela tinha coragem, ela falou, eu nem vi as dificuldades que eu passava, eu nem vi, não enxerguei nada, Mari, não sei o que aconteceu, me veio uma força tão grande depois que eu comecei a usar esse óleo, e aí eu contei pros meus filhos. Bom, então, assim, foi uma transformação de vida pra Maria, da Maria, perdi o contato com ela, porque ela foi morar no mais interior, aí, lá do Pernambuco, e acredito que ela deve ter ficado mudado do celular, porque eu tentei contato, nunca mais consegui, mas essa história é uma história muito forte do meu começo de Douté, né, e do gerânio, também, que eu acho que é um óleo incrível. Vamos lá, então, o emocional do gerânio, né, mais algumas situações, o gerânio, ele cicatriza, então, essas feridas emocionais, coisas lá do passado, de raiva, de raiva, de ira, que faz a gente ficar amargurado, ele traz essa leveza, essa, é como se ele diluísse esses sentimentos, né, mas não como se a gente passasse por cima, é como se esses sentimentos se dissipassem, né, que eles não ficassem mais pesados, é, no nosso, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, então, ele ajuda a liberar essas memórias negativas do passado, então, ele traz liberdade, ele faz aquela conexão da sua alma, ele te libera daquele aprisionamento de culpa de estar vivendo tudo aquilo, e ele é um óleo que trabalha muito a autoaceitação, né, aquelas pessoas que não se aceitam como elas são, né, a gente tem pessoas, assim, incríveis, pessoas maravilhosas que não se aceitam, que querem sempre estar usando uma máscara, querem sempre estar se escondendo, é, atrás de, de pessoas que elas fingem ser, né, que elas têm medo de revelar essa essência verdadeira dela, eu mesmo, diante de tantas situações que eu já passei na minha vida, é, em muitos momentos eu criei uma casca, né, e foi uma forma de autodefesa minha, então, tipo, eu me escondia dentro de uma força gigante que eu tinha, que, que às vezes eu não conhecia, né, eu sabia que eu, ah, eu consigo, tal, mas muitas vezes aquela minha força tava ali guardadinha, né, e eu me criei uma carcaça ali, às vezes eu me sentia até uma pessoa fria, né, por causa das situações que eu vivi, e, só que o gerânio, ele é um óleo que ele ajuda nesse sentido, ele traz você se auto aceitar, você aceitar quem você é, inclusive, não só as coisas negativas, mas você aceitar essa tua força, essa tua garra, né, aceitar que você é uma pessoa incrível, e que você pode tudo o que você quer, né, desde que você coloque isso no seu coração, na sua mente, e que não tem barreiras, então, assim, pra essas questões, dilui o gerânio e passa na região do coração, aí ele é maravilhoso também. Bom, agora eu vou chamar a Mari pra falar um pouquinho das formas de uso, e eu queria falar mais uma outra coisinha do óleo essencial de gerânio, né, às vezes a gente começa, sempre falo, né, a gente começa a usar os óleos e a gente fica só esperando grandes resultados na parte física, né, só que, às vezes, os resultados que a gente mais precisa são os resultados emocionais. Então, gente, experimente, né, se permite, mesmo que você ali não gostou daquele aroma, tenta usar ele com algum outro óleo, principalmente quando você não gosta, geralmente é um óleo que você precisa bastante, então, e eu falo isso porque o gerânio é um óleo forte, né, então, às vezes, quem precisa muito dele rejeita, e ele é um óleo tão maravilhoso, incrível, principalmente na parte das emoções, tá? Amiga, tá aí? Segue o seu áudio? Tô aqui. Ah, depois dessa aula aí, incrível, né, imagina, vem eu pra passar as receitinhas pra vocês. Ah, maravilhosas. Ô Mari, fala aqui um pouquinho pro pessoal, né, de alguma das formas do uso do gerânio, né, e compartilha as receitinhas aqui que tá todo mundo curioso, tenho certeza que tá cheio de gente com papel e caneta na mão, só querendo saber aquelas receitinhas. Ah, imagina. Então, como a Mari falou ali, os óleos, eles têm formas de uso, e o gerânio, ele tem a forma de uso o aromático, e como a Mari falou ali, é máscara ele, eu não gostava do gerânio, gente, eu não suportava o óleo do gerânio, mas a gente sabe que quando a gente não gosta de um aroma, de um óleo essencial, né, nós temos que trabalhar coisas lá, como a Mari falou, lá no fundo, na gente, no nosso pessoal, que a gente precisa melhorar. Então, no uso aromático, eu costumo usar tanto no difusor pessoal, né, quando às vezes tu sai pra rua, ou também no aromático em casa, então o cheiro dele é uma maneira mais rápida, né, de afetar as emoções, como a Mari falou, ele entra no nosso sistema límbico, aonde trabalha as nossas emoções. Então, é uma base emocional no cérebro. Referente à parte do uso aromático, vou falar ali, depois vou falar do que eu quero falar referente aí. O uso tópico, né, diluído também com óleo de coco, né, pode ser o óleo de coco da Doterra, pode ser um óleo essencial ou um semente de uva, ou um óleo de jojoba, que se você for usar na pele, ele é maravilhoso pra pele, e também pra você aplicar em alguma ferida, em algum machucado, né, na parte afetada pra resolver esses problemas específicos. Né, como a Mari falou ali já no cabelo, né, ela já deu umas dicas pra vocês um pouquinho antes, nos cabelos, com óleo vegetal, a hidratação, né, e no shampoo. O que que eu faço no shampoo, gente? Quem não tem o shampoo, já vou falar, quem não tem o shampoo da Doterra, adquire, porque ele é maravilhoso. E o que que você pode fazer pra incrementar, às vezes, o aroma dele? Uma gota de gerânio, uma gota do óleo do seu gosto, né? Então, você coloca o gerânio. E o que que é legal do gerânio, né, ele trabalha tanto a parte do cabelo seco, quanto a parte oleosa. Então, ele equilibra essa parte. Eu tenho ele em spray, em sprayzinho, assim, também, que eu gosto, que é o nosso, a gente espirra já e já deixa um aroma no cabelo, e eu acabo também usando, gente, nas cortinas, num enfeite de casa, ele já deixa um aroma na tua casa agradável. Então, ele tem essas formas de uso. E você também pode fazer a ingestão, né? Ele é muito usado, além do uso tópico ali pra parte de fibromialgia, da parte de dores, né, de TPM, às vezes que você vai aplicar em alguma necessidade, você também pode fazer a ingestão deles em cápsula, porque ele tem um gosto mais floral, né? Muitas pessoas não gostam, é quase igual o lavanda. Então, as pessoas não gostam de fazer essa ingestão dele, ou pode também fazer no melzinho, que a Mari faz o cházinho dela no melzinho, né? Mas você também pode colocar na cápsula, que ele é, né, mais prático, ele é ótimo pra pessoas com problemas renais, ele é muito bom e indicado tomar na cápsula. É isso. E ali no rosto, diluir o óleo vegetal ou pegar com alguma gota de creme facial. Sabe o que que eu faço? Essa combinação. Eu uso esse daqui que já vem alguns óleos essenciais, que é o creme facial da Terra, e coloco uma gotinha do gerânio. Comecei a mascarar porque eu não gostava do gerânio. Então eu aprendi a mascarar o gerânio. Hoje eu sou apaixonada pelo gerânio, né? Então essa é uma parte pro rosto. A minha pele é linda, a Mari sabe como é que era antes. Pra quem conhece minha pele agora, meu Deus do céu, sou outra mulher. Então ali, né, na parte, ah tá, na parte emocionais, né, tem as emoções positivas e as emoções negativas. A parte de emoções positivas, como a Mari já comentou nos slides atrás, ele trabalha a cura emocional, a empatia, a confiança, a capacidade de perdoar. Trabalhei muito, gente, com esse óleo pra uma finalidade que eu tinha e assim, foi maravilhoso ele na capacidade de perdoar. Que óleo incrível, gente. A gentileza, o amor, a tolerância, né, e a abertura. Então ele é um óleo incrível pra trabalhar essas finalidades. E nas partes, né, negativas, nas emoções negativas, sentimentos de abandonos, né, perda, desconfiança, dificuldade de perdoar, falta de amor, desânimo, melancolia e luto. Nessa parte emocional, a Mari já deu uma aula incrível pra nós nos slides anteriores. Então esse óleo, ele já é, né, é o óleo do amor e o óleo da confiança. Então ele já nos dá aí uma afinidade. E agora vocês peguem as canetinhas e o papel de vocês que nós temos umas receitinhas incríveis. O desodorante natural. Gente, eu uso tudo natural aqui em casa. Aqui dentro desse meu, aqui ele já diz ali, né, o leite de magnésia, o óleo de coco que eu também gosto de usar pra fazer a diluição do óleo essencial dentro do desodorante natural. O gerânio, o melaleuca eu também coloco e eu coloco umas duas ou três gotinhas de peppermint que ele deixa aquele frescor embaixo das axilas. Eu amo adicionar o peppermint. A gente até não colocou ali, mas essa é uma receita de desodorante. Você depois também pode mudar, às vezes você gosta de outro óleo essencial, você pode ir mudando do aroma que você gostar. Eu sempre troco. Às vezes eu coloco lavanda, às vezes eu coloco palma rosa, às vezes eu coloco o lang-lang, coloco o cítrico também. Então você pode fazer de acordo, né, com o que você se sentir melhor. Mas sempre predomina colocar o melaleuca. O melaleuca, ele é ótimo, ele é um antifugicida, um antibactericida incrível. E o blend facial, que você pode colocar ali 10 ml de óleo de jojoba, você também pode colocar o óleo de coco da Doterra, que ele é maravilhoso, não tá aqui na minha mesa, tá lá em cima da outra mesa de jojoba, ou óleo de coco, 3 de gerânio, 2 de copaíba, 2 de lavanda e 3 de franksense. Gente, a pele de vocês, quando vocês fazerem esse blend e vocês começarem o uso, vocês fazem uma foto do antes e depois pra vocês verem a diferença. Porque se vocês, às vezes, não fazem, vocês não veem a diferença. Às vezes, uma pessoa que vai chegar até vocês vai dizer, nossa, o que você fez? Que pele mais bonita, que pele mais sedosa? E a gente vê a diferença usando os óleos essenciais na nossa pele. E além de nós estarmos aplicando no rosto, a gente já tá recebendo benefícios terapêuticos. Isso que é maravilhoso dos óleos essenciais. O lubrificante íntimo, né, com a mulherada, eu acho que também tava esperando pra essa parte, né, ele é maravilhoso. Você pode pegar ali, ó, 20 ml de óleo de coco, duas de gerânio e duas de lang-lang. Gente, isso vocês podem fazer pra vocês e vocês também podem fazer pro namorado, pro esposo. É uma combinação incrível. Eu não posso colocar lang-lang nem no difusor aqui em casa, gente, que o negócio pensa. Então, assim, é uma combinação incrível, tá, de lubrificante íntimo. E o blend pra libido também, maravilhoso, pra você colocar ali, 10 gotinhas de gerânio, 10 de cedro, 10 de lang-lang, aí você vai passar, né, atrás das orelhas, nas coxas, nas pernas e nos tornozelos também. Então, assim, ó, são duas receitinhas bem legais aí pra parte de libido, pras duas, tanto pro homem quanto pra mulher. Ô, Mari, eu não coloquei ali, mas vai, acho que 10 ml de óleo de coco ali, né, no blend. Aqui no lubrificante íntimo, né? Não, ali no blend pra libido. Ah, verdade, a diluição, isso, a diluição é num blend de 10 ml, isso, isso, num blend de 10 ml pra essa diluição. Vocês vão acabar usando pra libido e vão usar como perfume pessoal, porque uma receita que vocês fazem, vocês acabam usando pra várias coisas, que a gente se apaixona quando faz esses blends, né? Ah, e o spray do cabelo. O spray do cabelo já tem um aqui que eu uso tanto pro cabelo, pessoal, e eu já espirro na casa também, que é maravilhoso. mas pro cabelo, eu uso o óleo de coco, né? Ali, o 10 ml de água, 4 de gerânio, 4 de langlang, 3 de prefermint e 2 de frankincense. Isso é o spray pro cabelo. Você pode fazer essa mesma sinergia pro aroma em casa, um aromatizador em casa. O cheiro dele fica incrível, pessoal, só que daí eu coloco o álcool cereal. Ele fica maravilhoso. Esse spray, ele é muito bom, tá? E o sabonete íntimo que a Mari já falou e deu a dica pra vocês, que mudou a vida dela aí, né? Pra muitos, muitos quesitos. Um frasco, né? Eu não tenho esse frasco de 150 ml, meio sabonete neutro, meia água filtrada, 8 gotas de óleo de melaleuca, 4 de lavanda e 3 de gerânio. Por que o melaleuca, gente? A parte íntima. É que ele trabalha muito essa parte de, até fugiu agora o nome, fungicida, né? De fungo. Então, você tá sempre ali, além de estar cheirosa, limpinha e cuidando da sua parte íntima. Que hoje, quantas mulheres, né? Tem problemas na parte íntima, às vezes por não cuidado ou às vezes, né? Por uma calcinha, uma coisa que afeta isso. E você usando esse spray, ele é maravilhoso e esse sabonete. Então, aí tem umas receitinhas incríveis pra vocês. Esse do frasquinho espumador, Mari, que eu coloquei, é uma receitinha que eu adoro. Porque ele sai, tipo, uma espuminha. É aquele que tu espirra, assim, né? Ele sai uma espuminha, né? Ele fica, ele fica tipo uma espuminha. Ele, nossa, ele é maravilhoso. E a gente fica com aquele, aquela sensação, principalmente no verão, de frescor, sabe? Não fica suado, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. E eu queria comentar do spray de cabelo. Sabe que eu adoro spray de cabelo? Mulherada, né? Às vezes vai pra cozinha, né? Mexe com as coisas e fica com o cabelo fedido, mas às vezes não dá tempo, gente, de lavar o cabelo de novo, né? E você não quer saber sair com o cabelo fedido. Gente, eu só dou uma burrifada ali naquele, trair o cabelo, passo do lado, chacoalho e sair plena como se eu tivesse acabado de lavar os cabelos, né? É bem isso mesmo. Tudo gerando comida, né? Aí você só passa ali o finalizadorzinho e sai plena, né? Ninguém fala que tava cozinhando. É bem isso mesmo, é ótima dica, Maria. Essa eu não tinha pensado ainda. Olha só, tá vendo? Olha só. E as opções no difusor, pessoal. Gente, é assim, esses blends pro difusor são blends usados ali no difusor e são comprovados a eficácia. Tanto você usar ali como fala coração tranquilo, ele deixa o teu coração tranquilo. A gratidão e a abundância, ele trabalha a gratidão e a abundância. A energia para cima, ele trabalha. Então, todos eles que estão nessas receitinhas, são receitinhas usadas no difusor e com eficácia. Teve resultados, é comprovado. Então, todos ali, depois a Mari vai mandar o PDF, né Mari? Para nós mandar para vocês no grupo. Então, são comprovados. Então, quem não tem o gerânio, bora adquirir o gerânio para trabalhar todos esses quesitos incríveis que tem os benefícios que o gerânio tem. E as precauções, a utilizar um óleo essencial, não só o gerânio, mas alguns também, né? Contra indicações. Pode usar, pode causar sensibilidade na pele, então você pode fazer uma diluição, cuidar, às vezes usar, testar sempre na parte do cotovelo, né? Que é uma parte que você pode testar, então para ver se você tiver já ali algum efeito, você já sabe que na parte mais sensível, então você vai ter, às vezes, você vai ter que diluir mais. não utilizar sem consultar um médico no caso, né? De gestação e casos de tumores malignos no útero, ovário e mão. Aqui a gente fala sempre em precaução com o médico, né? A gente tem bastante especialista nos nossos grupos, né? De WhatsApp, de Telegram, referente a essa parte de uso. Sempre quando você for usar um óleo essencial ou você tiver a dúvida, você procura o seu consultor do bem-estar que às vezes ele está mais apto a ajudar vocês a usar os óleos essenciais, a dica de usar a diluição. Não faça, então, se você tem alguma dúvida. Então, você procure um consultor do bem-estar para estar te auxiliando nos usos dos óleos essenciais, não só o gerânio, como os outros óleos para você obter mais benefício, né? Na sua vida aí. Mari, muito obrigada pelo convite, amei estar com você hoje. Que bom, amiga, obrigada, obrigada por compartilhar conosco as receitinhas, né? As dicas do difusor. Gente, dica do difusor, as pessoas pedem muito nos grupos, né? Às vezes não sabem, ah, o que eu posso misturar, né? O que a gente pode fazer? Então, essas dicas do difusor são super bacanas. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu tirei aqui para poder ver, deixa eu ver aqui no chat. se tem alguma coisa. Ah, se pode ingerir, pode ingerir sim. Pode ingerir ele. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser abrir o áudio aqui, quiser a Lívia, eu amo o gerânio, mudou minha vida. Não sei se a Lívia tá aqui. Andréia, amei as dicas. Ai, que bom que vocês gostaram. A Andréia falou que ele achou muito forte. Às vezes, você pode colocar dentro, se você for tomar na cápsula, você pode colocar tanto um pouquinho do óleo, do óleo, desculpa, do óleo de coco da do terra, ou você pode colocar o óleo de oliva, tá? Ele vai dar uma mascarada e não vai sentir tão forte. Aqui o sabonete pra fazer o blend é em barra. Não, é um sabonete líquido. Eu já fiz com um sabonete líquido que é neutro, que uma vez eu comprei numa loja de produtos naturais, mas as últimas vezes eu fiz com aquele sabonete de castela, que vende também, que é um sabonete líquido feito de azeite e de oliva. Maravilhoso! E ele rende um monte, porque você coloca no frasco, no frasco espumador, você coloca metade do sabonete, né? Aí você coloca os óleos essenciais com o óleo de coco e completa com água. E aí ele sai uma espuma mesmo, tipo aquelas espumas de barbear. Eu faço, tem um frasquinho desse pra um, pro sabonete líquido também que eu uso no Joaquim. Nossa, ele é maravilhoso, muito bom mesmo. Vale a pena. Esse frasco, eu sei que na Bióio tem, eu acho que na Aroma Acessórios também tem. Ah, sabe o que eu queria falar? Eu recebi agora aqui na mensagem. Mari, de onde você tira essas informações da parte emocional? Gente, eu assim, eu adoro os livros, então assim, principalmente quando eu pego pra estudar, eu olho pra gente fazer uma educação continuada, por isso que eu empodero todos vocês, isso mesmo, a fazerem. Porque quando a gente pega, assim, se dispõe a fazer uma aula, a gente pega tudo que a gente tem, a gente vai estudar, a gente vai preparar o material, então assim, eu ganho muito mais do que vocês. Vocês podem ter certeza, quando eu tô aqui, eu ganho muito mais, se eu pudesse fazer educação continuada todo dia. E aqui, deixa eu mostrar, eu até trouxe aqui pra vocês verem. Tem dois livros que eu super recomendo, esse daqui, que é os fundamentos essenciais, é dar um acessórios, ele tem individualmente de cada óleo, aí tem o nome de doenças, aí tem, fala de cada óleo, tem os blends da Doterra, ele é super legal, tem o livro da Marisette, que a Mari mandou, e tem esse livro, gente, eu estou completamente apaixonada por esse livro aqui, tá? Esse livro também tem lá na Aroma Acessórios, ele tem, ele fala de todos os óleos da Doterra, dos individuais, dos blends, e ele fala só da parte emocional, e ele tem algumas coisas, assim, por exemplo, eu vou, sei lá, eu vou ler uma coisa aqui só pra vocês verem, porque é tão interessante, às vezes a gente começa a estudar e a gente não entende da onde que vem, né? Por exemplo, comer em excesso, aqui, a parte emocional de comer em excesso, apaziguamento de emoções desconfortáveis, instabilidade, acúmulo, sem defesa, né? Que é o jeito que a pessoa se sente. Quais sentimentos, é uma pergunta que você tem que se fazer, né? Quais sentimentos estou encobrindo com comida, né? Então, tipo, aquelas pessoas que descontam tudo na comida, várias vezes eu fui assim, né? De que nutrição precisa o meu corpo, mente e coração, né? Então, às vezes, a gente desconta aquela, a gente faz de comer uma fuga, né? Então, assim, eu achei super legal esse livro que ele trabalha bem essa parte, ele fala, e fala de tudo, gente, ó, hoje eu fiquei tão encantada, começando a ler, né? A parte de hormônios que eu li hoje, no caso do gerânio, ele fala, é, desconexão emocional, arrependimento, estresse, desligamento, né? Quando a pessoa tá passando por essas situações e qual que é a pergunta? Eu honro os meus limites? Porque às vezes a gente não honra os nossos limites, a gente não sabe onde termina os nossos limites. Sinto-me verdadeiro pra comigo mesmo, né? Então, assim, esse livro é maravilhoso e se vocês quiserem, tem o cupom de desconto lá na Aroma Acessórios, 20% eu consegui pra nossa comunidade, tá? de todos os produtos da Aroma Acessórios. Mas são os dois livros, assim, que eu mais uso. Eu tenho vários outros, mas esses são, assim, uns guias. E o que que é legal? Que a gente se empodera, né, Mari? No seu começo, quando a Mari começou a fazer, às vezes ficava, né, que difícil ali fazer, né, da onde que vem tudo. Gente, o livro é um guia. Depois que você olha, aí depois você vai pegando. Depois você vai pegando as suas experiências com as experiências das pessoas. Eu sempre falo com as pessoas fazerem um caderninho, né, quando você começa a usar os olhos. Faz um caderninho, um caderninho seu, pessoal, e um caderninho pra outras pessoas também, né, aqui, ó, eu vou passar, Mari, digita aí pra mim, é mari2021, o cupom. Ó, são esses dois livros aqui. Esse daqui fala das doenças físicas, fala de cada olho. E esse daqui fala das emoções. Esse livro, gente, ele é tão, esse daqui é capa, capa simples. E esse daqui, ele é tão lindo. É com Y, Mari. M-A-R-Y 2021. Ah, é verdade. É. E aí, esse daqui é de capa dura. E ele é tão legal que nós, que trabalhamos com os olhos, então, onde a gente vai, a gente já vai com os livros ali, vira até uma ferramenta de trabalho. E pra quem também é só cliente, cliente preferencial e só consome os olhos, gente, também é uma super ferramenta pra gente entender ali as nossas emoções, né? E usando os olhos, às vezes, se tem algum óleo que no momento eu não tenho que óleo que eu posso usar num lugar. Então, é uma super ferramenta. Tá bom? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada ali no chat. É tão bom, eu venho pra sala de educação continuada, eu quero ficar batendo papo aqui. Hoje, o Rodrigo falou, mas hoje é só um óleo, né? Rapidinho. Se a gente gosta, pode conversar, né? É isso aí, galera. Então, tá bom. Existem efeitos antagônicos. Você diz em que sentido, Maria? De usar e dar um efeito contrário? Seria isso? Não sei se a Maria tá online ainda. Nós, seres humanos, temos uma bioindividualidade, né? cada organismo, ele vai, aromasessórios, é com a soma, aromasessórios.com.br, Mari 2021, isso mesmo. Cada organismo, ele vai reagir com óleo essencial, não só com gerânio, né? Vai no geral. Cada organismo, ele vai reagir. O óleo, que às vezes, pra Marilã, é muito bom, pra mim, não é um óleo que vai ser bacana, né? Às vezes, o que pra Tânia tem um efeito melhor, não vai ser o que pra Ana vai ter o melhor efeito. Então, assim, é sempre interessante a gente analisar o nosso corpo, a gente analisar as nossas reações, tanto física quanto emocional, né? E um anular o outro. Não, não anula. Mas o que que pode acontecer? Às vezes, você pode ver o seu... Deixa eu ver aqui. Se é isso a pergunta. Você pode... O que acontece? Um pode complementar o outro. E o que pode acontecer? Os olhos, eles trabalham um equilíbrio. Então, assim, é difícil. Ah, eu uso um óleo pra isso e o outro pra... Às vezes, você pode deixar o seu organismo confuso, mas no sentido da parte, por exemplo, ah, eu quero um óleo pra dormir e um óleo pra... Vou usar um paper mint com lavanda pra à noite, né? No difusor. Paper mint, ele é um óleo que estimula. E o lavanda, ele é um óleo mais pra relaxar. Pode usar essa dupla? Pode. Por sinal, ela é maravilhosa pra alergia. Mas se a sua necessidade que você tá sentindo ali é o sono, não é a melhor sinergia pro sono. entendeu? Então, substitui, talvez, o lavanda com o rife, né? Que tem outros óleos, ele vai ter o paper mint, mas ele vai ter uma dose menor porque o paper mint, por mais que... que ele... ele traz uma clareza mental, eu acho ele ótimo, ele acalma os pensamentos, mas ele... ele é um óleo que te deixa alerta, né? Tanto é que é um óleo que eu gosto muito de usar no meu despertar, porque é pra te deixar ligada. Então, é mais nesse sentido. do covid, tá? Na pesquisa, pode tomar, pode fazer a ingestão dele com limão, ele é horrível, gente, toma na cápsula, trem é ruim demais, credo. Mas tem gente que toma, né? Gosto é cada um, cada um, né? Eu não dou conta, não, ele é ruim mesmo. Tem uns óleos que eu tomo puro e acho bom, sabe? Tipo, franquicência, adoro, mas o gerânio, misericórdia, é ruim demais. E chegou, até o primeiro, segundo dia, você tá até tomando, mas no terceiro, gente, amarra, que não dá mais, não, não dá certo, não. Então, toma na cápsula. Pra ajudar a engravidar, no meu caso específico, eu tomei ele, tá? Tomei ele na cápsula e eu fiz um blendzinho com o Ilang-Ilang e o Clariceige e eu passava no baixo ventre e na região do tornozelo. Eu não era pra engravidar, tá, gente? Gente, eu queria regular minha parte hormonal. Foi Deus que providenciou, Flóssia, pediu ali e veio já aqui. Mas ele, ele é pra trabalhar essa regulação hormonal, tá? Maravilhoso. Ele vai ajudar, é um ótimo diurético também, gente, quando você começa a tomar ele, ele trabalha bastante essa questão, você faz bastante xixi, te ajuda a desinchar, sabe? Ele é muito bom. Eu tava lembrando, Mari, teve um senhor que era até teu vizinho da sua rua que teve uma ferida na perna, você lembra? Lembro, mora no começo também. Ele, ele pegou uma bactéria, uma bactéria horrível e ele tava, nossa, era, tinha até bicho, né, mas era horrível. E a gente usou gerânio e foi assim, sensacional na ferida dele, o gerânio, foi maravilhoso. Preferível tomar pela manhã. Tanto faz, coloca na sua rotina, ele não vai interferir nessas questões, coloca na sua rotina como você achar melhor. Eu tomava ele à noite, eu fazia um blendzinho e tomava ele à noite. Ele é ótimo pra pele, também, pra estrias, ele também vai ajudar. Sabe como que eu gosto de usar, gente, o gerânio? Sabe o creme da Doterra, aquele neutro, o verdinho? Gente, aquele creme é maravilhoso. Com gerânio na pele, nossa, ele deixa um aroma, eu não sei vocês, mas eu não uso mais perfume, eu sei que a Mari também não usa. A gente, nossa, sai tão perfumado, fica um aroma tão gostoso e ainda as pessoas perguntam, nossa, que perfume gostoso, né? Aí você fala, é óleo essencial. Até quando eu comecei na Doterra, né Mari? Eu achei que não ia conseguir trabalhar, lembra? Por causa dos aromas. Eu já não usava perfume por causa dos aromas, mas a gente sabe que o perfume tem seus sintéticos, e quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu falei, não, nunca que eu vou conseguir. Se apaixonei pelos óleos, não tenho, hoje o cheiro nunca me fez mal, referente aos óleos essenciais, por quê? Por causa da pureza dos óleos, né? Sem coisas químicas que um perfume tinha, que me dava dor de cabeça, então eu nunca usei perfume. Hoje meu perfume são os óleos essenciais, o blend do meu rosto aqui também, tá até no finalzinho, tem que fazer outro. Tenho o gerânio também, minha pele é de seda, É, a Mari se orgulha, né? Quando eu conheci a Mari, ela tinha a pele toda craquelada, aí depois que ela ficou com a pele bonita, eu pude falar, nossa, como sua pele melhorou. Antes eu não falei não, né Mari? Não. A Tânia perguntando se o livro fala sobre a energia dos óleos, em algumas situações ele fala a parte energética, mas tem um livro que chama Cura Vibracional com os Óleos Essenciais, que eu uso muito ele também pra falar dos olhos, né? Ele fala mais sobre a parte energética dos olhos, né? Esse não fala tanto. Ele fala mais sobre as emoções que de certa forma não deixa de envolver a parte energética também, né? Mas ele não fala tão detalhada. O nome do livro é A Cura Vibracional. Eu não tô com ele aqui, mas depois eu te mando uma foto. me manda um whats que eu te mando uma foto dele com a autora do livro. Gente, então acho que é isso, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estamos à disposição. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Quem ainda não fez sua LRP, já coloca o gerânio aí na LRP, porque esse olho é maravilhoso. Depois vocês me contam, tá bom? Um beijo no coração e até mais. Uma boa semana.